Terra, 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 minha morada Terra, 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 minha morada A nossa terra, um presente tão perfeito Vê-la morrendo, me traz aperto no peito A natureza, não sabem contemplá-la Não entendem que sem ela somos nada Pelas árvores temos o puro ar Se a teia é um fogo, é difícil respirar Não há como ouvir o canto das aves Estão matando a nossa tranquilidade Os belos rios e mares com certeza Estão contaminados com nossa impureza Hoje não mais plantamos pra colher É necessário ter dinheiro pra obter Egoísmo e destruição jaz Isso desperta a ira dos orixás Machucam Deus com tanta crueldade Infelizmente essa é a nossa realidade Oh pai, eu sinto tua tristeza Ao ver o homem maltratando a natureza Desmatam e o fogo consome Depois não sabem o porquê de tanta fome Oh pai, é tão dolorido Ver que os campos não estão mais tão floridos Oh pai, só querem miragem Perdoa eles, pois não sabem o que fazem Terra, terra, terra Terra, minha morada Terra, terra, terra Terra, minha morada Na terra se planta algo pra colher O poder da chuva nos faz entender O vento que sopra em meias colinas Ninguém desse mundo, pois vai descrever Pare um pouco, comece a rever O que cê faz com a nossa morada? Destruição ainda é pouco Se tudo que vê você pega e mata Olha a harmonia que tem pão na mata Veja o instinto de cada animal Tão magnífico que existe na vida Difícil aceitar que isso é natural Pega a visão, não se faça de bobo Tipo Tomé tá pagando de tolo Insiste no erro, aumenta a matança Cada ano que passa, tudo de novo Isso pra terra só gera desgosto E o vento aqui já não é tão mais puro Fazem a merda com a natureza E de consolo procuram outro mundo Dizem que tudo vai ser diferente Humano imbecil que não sabe de nada Depois reclama que a natureza Com muita raiva derruba suas casas Tudo que é dela, ela quer de volta E não adianta querer murmurar O invasor dessa história é você Que nem mesmo os índios cê quer respeitar Então chega de ter blá 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 Observa direito e faz porra sua O meio ambiente tem que ser cuidado O papo é reto e jamais que fez curva Terra, terra, terra Terra, terra, minha morada Terra, terra, terra Terra, minha morada